O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é fortalecer todo o sistema, desenvolva políticas públicas cada vez mais eficientes para garantir a defesa e promoção dos direitos humanos. A melhor forma de fazer política pública é escutando as pessoas. Então, nossa secretaria está totalmente aberta a isso e faz com que o governo Witzel seja um governo de referência de ação em prol da população mais vulnerável e são muitas ações, mas principalmente de restrituração, de ressignificação desses projetos no sentido da relevância desses projetos e, em terceiro lugar, da proatividade em começar a atuar junto à sociedade nos melhores projetos, nos melhores programas, nas melhores formas possíveis de atender a população mais vulnerável.